Sejam muito bem-vindos ao canal LerHQ07. No vídeo de hoje, trago a continuação de Guerra Mundial Rooks. Se ainda não é inscrito, já o convido a se inscrever e compartilhar os vídeos. E sem mais demoras, vamos para o vídeo de hoje. Anteriormente, em Incrível Rook, heróis e soldados rookizados atacaram Washington. Bruce Banner descobriu como impedi-los, mas há um preço perigoso. Agora, o Rook voltou. Trinta anos atrás, Dayton, Ohio, é quando vemos o bebê Bruce construindo alguma coisa bem complexa. E a narração dele nos fala. Por toda minha vida, tão longe, quanto posso lembrar, até mesmo, nas minhas memórias mais felizes. Você estava lá. E vemos a sombra do pai de Bruce. Enquanto Bruce, aterrorizado, grita. E a narração continua. Você sempre está lá. E vemos o pai de Bruce destruindo a construção. Enquanto grita. Seu monstrinho. Agora, duas semanas atrás, no deserto de Mojave, é quando vemos Bruce fazendo uma gravação. E ele fala. Odeio te desapontar, pai. Mas você não sabe nem a metade disso. E vemos a gravação de Bruce sendo mostrada em um pequeno aparelho. Hoje, Washington DC. E Bruce fala. Me chamo Bruce Banner. Passei os últimos meses manipulando e traindo quase todos os super-heróis e governos do planeta. Então, posso entender se vocês não estiverem particularmente contentes em me escutar agora. Mas, se vocês estão vendo essa gravação, é quando vemos a Madeus Cho pegando o aparelho. E à frente deles, uma enorme explosão. E a gravação de Bruce continua. Meu plano deu certo. E os mocinhos venceram. Os heróis da terra derrotaram o líder e Mudok. Mas agora, preciso da ajuda de vocês. Porque estamos encarando uma ameaça final. E Richards fala. Ah não. E a gravação complementa. Eu. E vemos o enorme Hulk se erguendo na frente deles. Enquanto a gravação de Bruce nos fala. Desde o início, eu sabia que havia uma chance de 83,7%. De que durante o curso da batalha, eu me transformo novamente no Hulk. Então, vemos o Hulk furioso e extremamente poderoso. Irradiando o gama. E a gravação continua. O mesmo Hulk que vocês enfrentaram em Manhattan. O Hulk que continua insano, com agonia e raiva. Devido a morte de sua rainha Caieira do poder antigo. E vemos o máquina de batalha. Mostrando a imagem de Hulk e Caieira. E Johnny fala. Certo. Esse Hulk. E Bam fala. Ai. Agora. Vemos o poderoso Hulk. Dando um pisão no chão. E criando. Um tremendo estrondo. Enquanto a gravação de Banner nos fala. O Hulk. Que derrotou os Vingadores. O Quarteto Fantástico. O Doutor Estranho. Raio Negro. E o Sentinela sozinho. O Hulk mais forte que já existiu. Então. Vemos os heróis. Salvando várias pessoas. Enquanto a gravação continua falando. Vocês não podem me impedir. Nem ao menos devem tentar. Só protejam os inocentes. E deem espaço para o meu filho. Scar. É quando vemos Scar. Em toda sua trajetória. Derrotando monstros. E ele surge extremamente poderoso. Na frente de Hulk e seu pai. E a gravação continua. Ele possui linha força. E o poder antigo de sua mãe Caieira. O que ajudou ele. A sobreviver a explosão. Que a matou no planeta Sakaar. Nascido nas chamas. Criado por monstros. Ele me culpa. Por cada horror. Por qual passou naquele planeta desolado. Então enquanto o resto de vocês. Podem me temer. Ele é o único. Que me odeia o suficiente. Então. Vemos Scar. Jogando sua espada. Embebida no seu poder. Enquanto grita. Olá papai. E adeus. E a gravação de Benner nos fala. Para fazer o que tem que ser feito. A espada. Corta o braço de Hulk. Enquanto o Hulk grita. Porém. Ele está extremamente poderoso. E parte para cima de Scar. E dá um tremendo pisão no chão. Porém. Scar. Usa o seu old power. Enquanto fala. Isso mesmo. E enquanto o Hulk. Usa sua tremenda força. E um pisão no chão. Scar absorve o poder. Agora. Na instalação de monitoramento. Da falha de San Andreas. Vemos um homem falando. Ah mãe de Deus. Isso não pode estar acontecendo. E em Los Angeles. Vemos o governador falando. Aqui é o governador. Diga. E ele escuta. Pelo telefone. O filho do Hulk. Ele está usando o poder antigo. Para mover as placas tectônicas. E o governador fala. Isso não faz sentido. A costa oeste inteira. Pode parar no fundo do mar. E o homem no telefone fala. Não sei como senhor. Mas ele está se conectando aos tremores. Absorvendo a energia. Para ser sincero. Não consigo nem ao menos começar a calcular quanta. E ele recebe uma transmissão do Red. Enquanto Red Richards fala. Atenção todas as agências. Inicie em todos os preparativos para planos de emergência. O filho do Hulk. Está a segundos de liberar. A energia cinética. De centenas de trilhões de toneladas. De litosfera. Se movendo. Então. Vemos todos os heróis. Tentando retirar. E escar do solo. Enquanto a narração de Richards nos fala. A não ser que possamos quebrar. Sua conexão com o solo. E Richards fala. Vamos lá Ben. E Ben tenta tirá-lo. Porém. Ele não consegue. E fala. Não está adiantando borracha. Ele está bem preso. E Richards fala. Então está. Sui. Bolha de contenção. Fóton. E máquina de combate. Inverta um ataque. Drenem o máximo de energia que puderem. Porém. Hulk salta para cima deles com tudo. Enquanto o grito furioso. Mas Scar. O acerta bem no estômago. Com um tremendo soco. Filhos da fúria. Hulk. É jogado longe. Em uma montanha. Em um tremendo estrondo. Pode ser ouvido ao longe. E a narração nos fala. Com o dado. De Gilmer. West Virginia. É quando vemos Hulk se erguendo. Enquanto Scar. Tenta atingi-lo com um pisão. E grita. Morra. Porém. Hulk se esquiva. E dá um soco em Scar. Enquanto fala. Ninguém te contou. Eu sou o mais forte que existe. E dá um tremendo soco. Na cabeça de Scar. O afundando no chão. Enquanto agarra pelo pescoço. E tenta esmagar sua cabeça. E Hulk fala. Desisto. E Scar fala. Nunca. E Hulk fala. Estúpido. Eu poderia te quebrar como um ovo. Porém. Ele joga Scar de lado. O arremessando. Em uma enorme pedra. Enquanto fala. Mas não estou aqui para lutar com você. E Scar se levanta falando. Caieira. Sempre dizia que você era bondoso. Não sabia que isso significava ser fraco. Hulk dá as costas para ele e fala. Caieira. Belo blefe. Mas ela está morta. Você nunca falou com ela. E Scar fala. Eu já te disse antes idiota. Ela era. Uma poder antigo. Conectada ao planeta. Ela sobreviveu nas rochas. Até o planeta. Ser verdadeiramente destruído. E Hulk furioso olha para ele e fala. Quando? E Scar sorrindo fala. Quando eu alimentei o Galactus. Então. Vemos o coração de Hulk. Batendo extremamente forte. Enquanto ele lembra de Caieira. E na memória dele. Caieira fala. Você pertence a esse lugar. Com seu povo. O coração de Hulk. Continua batendo. Mais e mais forte. Enquanto ela fala. Com a sua rainha. E põe a mão de Hulk na sua barriga. E fala. Com o seu filho. E vemos a imagem. De Scar. Saindo da pele de Caieira. Enquanto ela quebra. E a narração de Banner nos fala. Você sempre está lá. E vemos a imagem. De Scar. E o pai de Banner. Ambos. Destruindo algo. Extremamente. Valioso para Banner. E a narração continua. Pronto. Para destruir qualquer coisa. E vemos a lembrança de Banner. Enquanto o pai dele. Bate em sua mãe. E a narração nos fala. Qualquer um. E Banner bebê grita. Mamãe. Enquanto ela grita. Corra Bru. Porém. Vemos que ela faleceu. E Bruce. Fica extremamente triste. E a narração continua. Eu fui estúpido. O suficiente para amar. E vemos Hulk. Extremamente triste. Enquanto em sua frente. Scar. Continua sorrindo. E falando. Lembrou agora? Hulk. Fica furioso. E dá um tremendo soco em Scar. O jogando fora da terra. E ele cai novamente na terra. Em chamas. Enquanto grita. Ainda assim. Hulk salta novamente. Para um ataque. E acertado em cheio. Por Scar. Bem no ar. Os dois. Caem com tudo no oceano. E a luta continua. E a luta continua. Agora. No Ocean City. Mirland. Vemos tremendas ondas. Se erguendo no mar. Enquanto os banhistas correm assustados. E uma mulher grita. Ah meu Deus. E a 3 quilômetros dali. Mulher Hulk Vermelha. TCC. Betty Ross Banner. E vemos a Mulher Hulk Vermelha. Chegando no local. Enquanto do helicóptero é ouvido. Ondas de 5 metros. Surgem do impacto insano. De dois Hulk's massivos. Esperem. Será que são 3? E vemos que sai. Do mar. Hulk. Extremamente rápido. Arrebentando as rochas. Depois de ter levado um soco de Scar. Os dois chegam na praia. E a Mulher Hulk Vermelha. Chega junto. Enquanto Scar fala. Beleza velhote. Só lembre. E você pediu isso. E ele usa o seu World Power. Para controlar a terra. Enquanto ataca Hulk. Contudo. Perfurando totalmente seu corpo. E Hulk grita. E vemos a memória de Scar. Ele lutando. Contra o fanático. E a narração dele nos fala. Desde o dia que nos conhecemos. Esse foi seu plano não é? Me mandando contra os monstros mais perigosos do planeta. Você dizia que era treinamento. E vemos Scar lutando contra o filho de Wolverine. E a narração continua. Para que eu fosse forte e esperto. Suficiente para matar o Hulk. Mas eu já era forte o suficiente. Desde o início não é? E vemos Bender. Atacando Scar pelas costas. E a narração continua. Você só queria ter certeza. Que eu teria a vontade. Bem. Meus parabéns. Eu consegui. É quando vemos Hulk. Se erguendo. Completamente ferido. Cheio. De perfurações em seu corpo. Porém. A mulher Hulk vermelha. Dá uma tremenda pancada na cabeça de Scar. Enquanto fala. Corra Hulk. Scar absorve novamente o poder. Enquanto Hulk fala. Hulk não. E a mulher Hulk vermelha fala. Corra seu idiota. Porém. Scar dá uma tremenda pancada nela. A jogando bem longe. Fazendo um tremendo estrondo. E vemos várias pessoas. Nos prédios bem próximos. Correndo o risco de morrer. Devido a um desabamento. Enquanto a mulher grita. Socorro. E um homem fala. Ah meu Deus. Por favor. Hulk. Escuta o pedido de socorro ao longe. Enquanto estica sua mão. E ele lembra. Quando Bruce era bebê. Enquanto seu pai espancava sua mãe. E ele falava. Papai. Não. Porém. Não dá tempo de nada. Scar chega com tudo. E dá um tremendo soco. Na cara de Hulk. E vemos na lembrança de Benner. O pai dele dando um tapa na cara do bebê. Enquanto fala. Cala a boca aberraçãozinha. Seu monstrim. E vemos Scar. Dando outra pancada nas costas de Hulk. Porém. Hulk dá uma palmada sônica. Enquanto grita. Não. O impacto ia pegando na mulher Hulk vermelha. Enquanto ela fala. Ficou maluco? E a mulher. Que estava pedindo ajuda. Sai correndo e falando. Ah meu Deus. Ele está tentando nos matar. Porém. Vemos um avalanche de areia. Devido a palmada sônica de Hulk. E aquela areia. Salva todas as pessoas ali. Enquanto um homem fala. Mo... Monstro. E uma mulher fala. Não. A areia. Ele... Ele usou para nos salvar. É quando vemos. Enormes montes de areia. Segurando a estrutura. E Scar vendo tudo aquilo fala. Aquelas pessoas. Eu não as vi. Mas você... E Hulk fala. Você sempre... Você sempre está lá. Não é? Por que você não... E começa a espancar Scar. Enquanto fala. Me... Deixa... Em paz. Cada soco é tremendo. E vemos Scar. Afundado ao chão. E ele fala. Aff. Belo show. Mas Benner. Me mandou para matar um monstro. Ele não... Ele realmente. Não conhece você. Não é? Scar. Está muito ferido. E ele começa a se destransformar. Enquanto fala. Ah. Só diz para ele. Que eu terminei. O outro eu seu. Está por conta própria. E ele volta a ser uma criança. Enquanto Hulk. Fica em silêncio. E começa a chorar. Ele vê. A imagem de seu pai. Espancando ele mesmo. Enquanto Hulk. Estica seu punho para bater em seu filho. E ele começa a se destransformar. Enquanto fala. Eu... Eu sinto muito. E vemos Scar sangrando pelo nariz. E a mulher Hulk vermelha. Vendo tudo aquilo. Fala. Aff. E agora que você abraça ele? E Bruce muito triste. Fala. Eu... Eu não consigo. E vemos na lembrança dele. Seu pai destruindo tudo o que ele construiu no Natal. Bruce vai até seu filho chorando. Ele põe a mão no seu ombro. E Scar o abraça. E vemos a imagem. De Scar e o poderoso Hulk juntos. E a narração nos fala. Por toda a minha vida. Você sempre... Você sempre estará lá. E vemos a mulher Hulk. Observando tudo aquilo. E então galera. O que acharam da história? Ainda teremos mais um último capítulo. Beleza? Mas até lá. Ajudem compartilhando os vídeos. Curtindo e comentando. Assim vocês farão com que o canal comece a crescer novamente. E até o próximo vídeo. Valeu!